Espirra, Nico Hernandes, deixou pro Pedro Rocha, vai pra cima do Isda no fundo, aí o Pedro tem um com a caneta do Isda, agora chegou a passar entre as pernas dele, mas ele mesmo dominou, e o Flamengo empaca o contra-ataque, bola tocada linda, bola do Gabigol, pro Arrascaeta, Andréas Pereira passou na esquerda, Arrascaeta tocou pro Andréas, gol do Flamengo! Andréas Pereira!